Eu vou explicar para você como é que a célula do pâncreas percebe que tem glicose para produzir a insulina. A gente sabe que a glicose é o fator que mais estimula a produção de insulina, mas eu quero mostrar para você que a gordura também estimula a produção de insulina. E é por isso que numa dieta low carb você não vai ficar sem produção de insulina, você vai ter uma produção constante de insulina. Então funciona da seguinte forma, eu vou mostrar para você um desenho, que é o que você está vendo aí desse artigo científico, e é um desenho complicado de a gente avaliar. Então vamos traduzir de uma forma um pouco mais fácil de entender. Então aqui a gente tem uma célula do pâncreas, uma célula beta, que é a célula produtora de insulina. Então aqui está a nossa célula beta do pâncreas. Essa célula, ela tem na membrana dela um transportador de glicose. Vou aproveitar aqui. Esse transportador de glicose, a gente chama de glúte. Tem nos músculos também, no tecido adiposo, tem no cérebro. E esse glúte, a diferença dele, esse transportador de glicose, é que ele já está preso na membrana. Isso faz com que a glicose, quando ela chega, ela tenha acesso livre à célula pancreática. Esse glúte é o glúte 2. Acesso é livre. Ela entra tranquilamente aqui, não precisa de estímulo nenhum. Então o que acontece? Quando ela entra na célula pancreática, a gente tem uma fábrica de energia lá dentro, que a gente chama de mitocôndria. Essa fábrica de energia, ela vai pegar essa glicose, vai produzir energia com ela, e essa energia vai ser sinônimo de ATP, nossa energia. Com isso que acontece? As nossas células tem uns canais canais de potássio e canais de cálcio. Então, baseado nessa produção de energia dentro da célula, eu fecho o canal de potássio e eu abro o canal de cálcio. O cálcio entra na célula e a partir daí ele estimula a saída da insulina da célula. Então, a partir disso aqui eu consigo produzir a insulina. Então, resumidamente, o processo de produção de insulina da célula depende do cálcio entrando na célula, mas o cálcio não está lá dentro, ele está do lado de fora. Então, para que o cálcio possa entrar e eu produzir, secretar a insulina na realidade, jogá-la para a corrente sanguínea, eu preciso de produção de energia. Como o carboidrato tem livre acesso, na hora que ele chega no sangue, ele entra rapidamente. Ele vai ser usado na nossa fábrica de energia que é a mitocôndria, eu produzo energia e no final das contas eu fecho um canal de potássio para entrar o cálcio e eu jogo a insulina para fora. Só que nós temos uma via de produção aqui também através da gordura. Então, toda vez que nós ingerimos lipídios, eu também consigo fazer isso, eu também consigo produzir energia, o mesmo ATP e produzir insulina, só que numa dimensão muito menor. Se eu aumento muito esses níveis de glicose no sangue, eu vou aumentar muito os níveis de insulina na circulação também. Só que, na ausência de glicose na circulação, eu não deixo de produzir insulina se eu também tenho gordura circulando. Então, isso é uma condição muito diferente do que acontece no diabético tipo 1, onde ele teve essa célula destruída. Então, veja, mesmo que você não tenha ingestão nenhuma de carboidrato, você vai ter sempre um pouco de insulina circulando. Essa insulina vai ser fundamental para você não acabar com o seu tecido adiposo de forma patológica. Então, a produção da célula de insulina pela célula pancreática depende de glicose, mas tem um pequeno componente de lipídio que, dependendo da ingestão que você faz, ele pode assumir um valor um pouquinho maior nessa produção. Então, você não fica absolutamente sem insulina.